Faça um mini regador para regar suas suculentas. Gostou da ideia? Fica comigo até o final do vídeo. Pegue uma garrafa pet e corte a parte de cima desse jeito. Também vamos cortar a parte de baixo. Agora passe cola quente ou cola para artesanato e cole as duas partes desse jeito. Com essa parte que sobrou, corte um pedaço desse jeito e enrole para fazer o bico e cole com cola quente. Se você gosta desse tipo de vídeo, de artesanato, dicas de organização e decoração, deixe seu like e comente, eu quero para mais vídeos assim. Faça uns furinhos na garrafa pet. Passe cola no bico e encaixe desse jeito. Nosso regador está quase pronto. Só fazer a alça agora. É só cortar um pedaço do plástico da garrafa que sobrou e colar desse jeito. Pronto agora, é só aguardar esfriar. Agora coloque água e nosso mini regador está pronto. Você pode usar ele para regar suas suculentas. Ou pode colocar como decorativo de jardim.